Aí a segunda parte do processo vai ser, o sistema, dentro desse momento, ele chamou a energia que estava estocada ali, ou digamos a poupança, gastou aquilo e a poupança começou a ser restituída. Dentro desse momento, o corpo vai extrair recursos dos datos, que é onde ele acumula ódios, que vai ser o corpo metabólico, mas ele também vai extrair, de alguma forma, energia dos malas. A gente tem, como digamos assim, um empréstimo cheque especial, sabe aquele de 10 dias, que você não paga juros por 10 dias e depois você se estrepa? Então, o corpo, quando ele está numa situação periclitante, ele às vezes vai pegar dinheiro com as fezes, o suor e o xixi. O que isso significa? Apesar de ser um dinheiro meio sujo, apesar de ser um dinheiro não muito funcional do ponto de vista do médio prazo, no curto prazo, aqui é um negócio, eu vou pagar aquilo dali, só pegar aquele empréstimo, só antes de 10 dias eu pago aqui é um negócio. Ok? Então, dentro deste momento, o nosso acne potencialmente vai ser afetado, as nossas excretas potencialmente vão ser afetadas, você pode ser que você tenha uma diarreia, você pode ser que você tenha um vômito ou qualquer coisa dentro deste contexto. Ok? Porque o corpo, ele está buscando fazer com que você tenha um problema menor para resolver um problema maior. O corpo, ele consegue acessar principalmente as fezes. Ok? Isso também pode aparecer em algum grau na menstruação. Quando a gente está jogando material fora, a gente muitas vezes não está jogando material fora todo perfeito. Quero dizer isso, por exemplo. Aqui, por exemplo, a gente está fazendo o gesso agora. Ok? Aí quando o cara está varrendo e etc, talvez ele jogue um prego fora, talvez ele jogue algumas coisas que não são exatamente lixo, mas é porque dá um certo trabalho ficar revolvendo aquele lixo para conseguir, tipo, deixar ele 100% lixo. A gente joga 80% lixo fora, os outros 20% que a gente poderia, digamos assim, reintegrar, reaproveitar. Ok? Então, o corpo, ele ataca o intestino grosso, porque é um lugar muito, é um caldeirão, para, tipo, fazer coleta de latinha ali dentro, que, tipo, apesar de ser lixo, ele pode ter algum valor do ponto de vista do plasma. Ok? Só que isso vai durar 2, 3, 4 dias. Ele não vai conseguir ficar fazendo essa escavação de uma maneira infinita. Ok? E aí, nessa hora, provavelmente, você já vai estar espirrando, você já vai estar com algum grau de febre, algum grau de gripado, algum grau de resfriado e etc. Ok? Então, quando a gente percebe que o nosso corpo deu uma desarranjada, primeiro no nosso plasma, que, na nossa perspectiva, é o grande oceano onde o Odia se mobiliza. Depois ela passou, digamos assim, no cheque especial do cocô, xixi, suor e etc. O próximo nível significa que você acabou o Odias. Ok? Sabe a reserva do tanque do carro? Ele está dirigindo ali, enquanto ele não acendeu aquela luzinha, ele está puxando o Odias dos dados. Quando ele acendeu a luzinha da reserva, ele já estava entrando nos malas, para tirar algum plano daqueles malas, porque ele fala, é melhor isso do que ficar sem gasolina. Ok? Não tem aquela história de que o carro você não deve dirigir até ficar com a gasolina muito baixo, porque fica sentado o negócio no motor e aquilo dali contamina o motor? Então, é meio que assim. O que você vai fazer? Vai parar ali por conta de que isso vai potencialmente machucar o motor? Não, você fala, lamento, mas eu vou ter que gastar aquilo dali e esperar que aquilo dali não dê tanto um problema no sistema. Então, o corpo, ele vai consumindo diferentes poupanças, até chegar a uma poupança, que é uma poupança meio, digamos assim, fictícia, que é essa poupança que o banco te dá no cheque especial. Você tem acesso a ela, mas aquilo dali já tem um custo operacional, que se você der mole, você se estrepou. Ok? Isso no xixi não vai aparecer tanto. Isso vai aparecer mais no cocô e potencialmente na menstruação. Ok? Até aqui? Perguntas? Também, Marilda? Por favor. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau. Tchau. Tchau.